Ah, não, por que é tanto triste? Ah, feliz é triste A delícia que não é só minha Que tanta paz é sozinha Eu sei, não, por que é tanto triste? Que tanta paz é sozinha Que tanta paz é sozinha Que fica mais linda, por que é tanto amor Ah, oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ah, ah 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 When she walks, when she laughs Like a解 Right When she passes it's blind And when she passes, goes by Oh, oh, oh 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 Wow He's ch every time that one Amém 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 Amém